Que mulher danada, essa que eu arranjei Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei Quando está desesperada, fala, fala pra chuchu E quando abre a matraca, logo vem o sururu Quando eu falando com ela, ela gritou, cala a boca, Zé BD Não se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu Ontem quando eu cheguei em casa, às sete horas Tava com a mala na mão, às sete horas Sendo que ia embora, às sete horas Nas garras de um gavião Olhou pra mim e me disse, sem pestanejar Eu vou pro Rio de Janeiro ver o esquete brasileiro julgar Eu vou pro Rio de Janeiro ver o esquete brasileiro julgar Eu vou pro Rio de Janeiro ver o esquete brasileiro julgar Que mulher danada, essa que eu arranjei Ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei Quando está desesperada, fala, fala pra chuchu E quando abre a matraca, logo vem o sururu Ontem eu falando com ela, ela gritou, cala a boca, ZBD Tu se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu Tu se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu Se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu Legenda por Sônia Ruberti